No primeiro episódio da série Destinos, mostramos que mais de 10 mil jovens campinenses estão dentro dos dados estatísticos da geração Neném. Além da falta de interesse próprio em buscar ocupar-se, existem outros motivos que os levam a deixar os estudos e não ter uma perspectiva de vida. Com isso, os jovens se tornaram vulneráveis à marginalidade. É o caso das jovens de quem vamos contar a história nesta reportagem. Para preservarmos a integridade das meninas, os nomes usados são fictícios e nas vozes foram colocados efeitos sonoros. Marina tem 16 anos e teve a adolescência perdida para o mundo das drogas. Eu tinha 12 anos de idade, aí eu peguei, fui para o centro vender pastilha para ajudar meus pais e minha mãe. Aí eu ia para o centro, aí passou um tempo, aí eu conheci uma amiga, a Elisabeth Tini, perguntou se eu queria provar. Aí eu disse, eu quero provar, eu peguei para ver e fiquei aviciada, tinha 12 anos. Aí eu fiquei 4 anos antes. Eu estava faltando na escola, aí minha mãe, a psicóloga, falou para o conceito tutelar, aí procurou ajuda para mim, porque eu estava muito usando droga. Com o pai pedreiro e a mãe dona de casa, ela se viu obrigada a ajudar no sustento da casa de forma precoce. E aí começaram a surgir os problemas. Trabalhando nas ruas, Marina, então com 12 anos, e o irmão mais novo, começaram a usar drogas. Deram uns bufetes na barriga dele e ele estava cheirando muito tempo, aí o tempo comeu ele por dentro, aí deu a vedoce nele. Aí ele pegou o pessoal, ele tinha 14 anos. O pessoal do conselho me ajudou, eu rouando, eu voltei para a rua de novo. Para acompanhar as crianças e adolescentes que vivem em vulnerabilidade social, garantindo a juventude íntegra, os conselhos tutelares atuam nas quatro regiões da cidade. Lana Menezes, coordenadora do conselho tutelar, falou sobre o trabalho prestado pelo órgão. Em Campina nós temos quatro conselhos tutelares, norte, sul, leste e oeste, mas nós temos uma rede de atendimento, e essa rede é composta pelo pessoal da educação, da saúde, da assistência social, de todas as políticas públicas. E eu costumo dizer, é como se o conselho tutelar fosse um PROCON dos direitos relativos às crianças e aos adolescentes. E aí o conselho tutelar, diante de uma evasão escolar, de uma infrequência escolar, vai adotar as medidas protetivas que estão dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer todo o esforço para que esse jovem volte à escola. Fernanda, uma jovem de 22 anos, até frequentava a escola, quando começou a se envolver com as drogas e a criminalidade. Eu deixei de estudar em 2011. Foi quando eu comecei a andar com pessoas erradas, comecei a me relacionar com pessoas que não queriam nada com os estudos, comecei a me relacionar com meninas que só queriam gazear para ir atrás de namorado, gazear para ir para a festa, gazear para fumar cigarro na frente da escola. Sem querer nada com o estudo, sem querer nada com a vida. Fui pego por receptação, posse legal de arma, fora muitas outras coisas. Simplesmente eu fui levada para a central, lá me deram uma pressão psicológica por estar do lado dele. Foi a que eu levei, eu não tinha nada a ver. E graças a Deus estou respondendo, respondi em liberdade e não deu nada para mim. Depois de já ter sido presa por estar ao lado do ex-companheiro, pego em flagrante por receptação e posse legal de armas, a jovem hoje sofre as consequências. Isso afetou muito na minha vida agora, porque agora eu quero algo melhor, depois de dois filhos, eu quero algo melhor na minha vida. Através desses acontecimentos de eu me drogar e tal, estou com problema de depressão, fortíssimo. Através das drogas eu estou com problema de nervo. Muitas consequências na minha saúde eu fiquei através das drogas. Em Campina Grande existe há 16 anos o Ruanda, um dos projetos de ressocialização que trabalha para que adolescentes e jovens possam ter uma vida mais digna. Desde agosto do ano passado, a assistente social Kaline Barroso coordena o Ruanda. O Ruanda é um programa que funciona de abordagem. Nós abordamos especificamente crianças e adolescentes em situação de rua ou vulnerabilidade e risco social. E fazemos também os encaminhamentos, justamente para tentar trabalhar esse jovem a sair daquele espaço de rua e poder dar um encaminhamento não só a ele, como também à família. Na época das férias e do São João, o projeto atende em torno de 100 crianças e adolescentes. Atualmente, 16 jovens entre 15 e 18 anos são atendidos pelo Ruanda. É um processo bem global, onde a Secretaria de Assistência, junto com o programa do Ruanda, realiza várias estratégias. e sim se especializando em cursos profissionalizantes para quando eles completem a maioridade possam ser sim inseridos no mercado de trabalho da menor maneira. As jovens apresentadas nessa reportagem passaram um bom tempo afastadas da escola. Hoje buscam voltar aos poucos uma vida normal e tentam superar essa difícil fase de suas vidas. Eu vi que a rua não tem futuro nem as drogas. Aí eu decidi mudar, aí meu pai perguntou se eu queria estudar esse ano, eu disse, eu quero pai, eu quero ter a guia na vida. Aí ele pegou, me matriculou na escola, aí começou a segunda as aulas. Aí eu não quero não voltar para essa vida, eu não quero mudar de vida, quero estudar, terminar meus estudos e ser outra pessoa. Para mostrar para outra pessoa que disse que eu não consegui, que eu vou vencer. Que eu consegui. Como eu queria ter voltado no tempo, ter feito tudo diferente, ter chegado a um ponto de se formar, que o sonho de toda mãe é assim, eu fui muito revoltada da vida. O sonho da minha mãe era ver eu formada, eu casada, eu não pudesse orgulhar ela, me envolver com pessoas erradas. É muito complicado você querer um futuro melhor e não ter como, por causa das consequências do passado. com a produção da equipe 101, reportagem especial, Erivaldo Laurindo. Somos tantos jovens.